Olá beautiful people Thiago Leonardo Agora vou ensinar para vocês como vocês podem fazer Ou melhor, como vocês podem colocar um gorro de Natal Em uma foto que vocês tenham, que vocês queiram colocar nas redes sociais Através do Paint, que é um programa do Windows Então vamos lá Primeiramente você vai até o Google E lá você vai digitar gorro de Papai Noel Ok? No resultado das pesquisas vai ter uma opção aqui chamada imagens Você clica em imagens E vai aparecer vários gorros aí que você pode escolher Você escolhe que você gostar, que ele é prover Eu vou escolher esse aqui Ok? Então você clica em cima do gorro que você escolheu E depois você vem na opção aqui visualizar imagem Logo após você vai clicar com o botão direito Você vai escolher a opção salvar imagem como E então você salva na pasta onde você quiser Salvei Vou até a pasta onde eu salvei Está aqui nessa bagunça gorro, gorro, gorro Vamos lá Vou encontrar Aqui ó, achei gorro Você vai então só lembrar né a pasta onde ele está Está aqui na pasta de imagens e o nome dele é gorro Agora sim eu vou para a imagem que eu quero colocar o gorro Que é essa imagem do Michael Jackson O rei do pop Você vai clicar com o botão direito em cima da imagem Aqui Escolher a opção abrir com E escolher o paint Aqui está o Michael Jackson Agora eu vou trazer a imagem para cá Então eu vou colocar Ops Não 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 A opção colar de Ok Então eu vou procurar a imagem do gorro Está lá em imagens Imagens Gorro Aqui E abrir Bem Perceba que a imagem ela tem um fundo branco Se eu fosse colocar aqui direto Ia desaparecer a cara do Michael Jackson Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar aqui um lugar Na foto do Michael Jackson Em que eu possa colocar o gorro E não vai ficar em cima do rosto dele Porque eu vou ter que recortar o gorro Ok Então Eu vou vir aqui na opção selecionar Selecionar, desculpe Vem na seta para baixo E vou escolher a opção seleção de formato livre Ok Escolher essa opção Agora eu vou começar a desenhar no entorno Do gorro Ou seja, eu vou delimitar o espaço Que eu quero Que Apareça no gorro Que apareça do gorro Que apareça do gorro né Aqui Tá vendo Eu não tenho muita coordenação motora Mas é assim que vocês tem que fazer Ok Melhor do que eu também Pronto Tá selecionado Agora eu já posso pegar o gorro Com esse novo cursor De cruz De setas Eu vou arrastar o gorro Até a cabeça do indivíduo Mas perceba que o gorro É menor E a cabeça dele é maior Tem como aumentar o gorro? Tem Eu vou usar aqui as teclas As setas, desculpe Para poder aumentar O tamanho do gorro Assim E assim o gorro vai ficar Do tamanho Ideal Para a pessoa que irá usá-lo Ok Tem que tampar o cabelo dele Que não pode aparecer Eu acho que não vai ficar tão legal Esse gorro não Eu deveria ter escolhido outro Mas agora já era Ok Aqui De longe Não fica tão Ou melhor De perto Não fica tão bom Mas se você ver a foto de longe Ela fica melhor Ok Agora eu clico fora Ele já tá com o gorro dele E eu vou Sumir aqui com as sombras Da foto que eu utilizei Então eu vou usar a borracha Do Paint Borracha Clico em cima dela E eu vou apagando tudo aqui Ó Pra ninguém Saber que aqui Tinham Um gorro Apago tudo Apago 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 Aqui tá vendo o cabelinho deles Apareceu aqui Também vou apagar o cabelo dele Aqui Pra ninguém descobrir Pra ninguém descobrir Olha como é que ele ficou Olha como é que ele ficou Legal né E assim você pode colocar gorro em todas as suas fotos Ou melhor, nas fotos que você quiser, obviamente E agora é só salvar Eu vou em arquivo Salvar como E dou um nome Tipo Michael Natal Salvei Salvei a imagem Ele com gorrinho Essa é a minha dica pra vocês de Natal Tudo de bom E vejo vocês no próximo vídeo Se inscrevam no meu canal Beautiful people